Eu não sou daqui também, marinheiro Mas eu venho de longe ainda Do lado de trás da terra Além da missão cumprida Vim só até Despedida Vim só até Despedida Eu não sou daqui também, marinheiro Mas eu venho de longe ainda Do lado de trás da terra Além da missão cumprida Vim só até Despedida Vim só até Despedida Filho de sol poente Quando teme em passear Desce de sal Nos olhos doente Da falta de voltar Filho de sol poente Quando teme em passear Desce de sal Nos olhos doente Da falta que sente do mar Vim só até Despedida Vinçada Vinçada Despedida Despedida Filho de sol poente Quando teme em passear Desce de sal Desce de sal Nos olhos doente Da falta de voltar Filho de sol poente Quando teme em passear Desce de sal Nos olhos doente Da falta que sente do mar Desce de sal